Ayo, balanceia Esse tico, essa dança que balança Ele liga com essa bola, jogo, vida, show Ele sonha nessa vida, seu amor primeiro Na seleção, camisa nova, jogo, arte e ferro Ayo, ayo, ayo Sacudir estrelas Despertar desejo Numa noite ria, uma noite ria, uma noite ria No meio da rua, lá de onde eu vejo Minas com Bahia e Sambaia, Juminha Amanhã é domingo, menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar Sacudir estrelas Despertar desejo Numa noite ria, uma noite ria, uma noite ria No meio da rua, lá de longe eu vejo Minas com Bahia e Sambaia, Juruquia Amanhã é domingo, menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar Rua, vai Uruquim, uruquim bateu meu tambor Quero cur وهco Aria ver meu amor Tira, tira a esteja daqui Porque eu já vim buscar Só pintrar o mundo Procurar no fundo O que leva um dia até outro dia, até outro dia Uma hora dessas, e você tão só Eu fiquei com dó, eu só disse ó, eu te quero muito bem Amanhã é domingo menina, ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina, deixa a vida rolar Curugudum bateu meu tambor Quero convocar de ter meu amor Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar meu amplificador Curugudum bateu meu tambor Quero convocar de ter meu amor Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar meu amplificador Curugudum bateu meu tambor Quero convocar de ter meu amor Curugudum bateu meu tambor Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar Me larga, não enche Você não entende nada, eu não vou te fazer entender Me encara de frente É que você nunca quis ver, não vai querer me perder Meu lado, meu jeito O que eu entendi, minha gente nunca posso perder Me larga, não enche Me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar Eu vou clarificar minha voz Gritando nada mais de nós Mando o meu pano, mando a anunciar Vou me livrar de você Arquia, aranha Sabedoria de rapinho Perua, piranha Minha energia que mantém você suspensa no ar Pra rua, se manda Sai do meu sangue, sanguessuga que só sabe sugar Pirata, malandra Me deixa gozar, me deixa gozar Me deixa gozar, me deixa gozar Vagaba, vampira O velho espuma de morona dessa vez pra valer Tarara, mesquinha Pensa que a dona é do pé E me torna pra chegar A boa, vadia Começa uma outra história aqui na luz desse dia dele Na boa, na minha Eu vou me ver dez, eu vou me ver sem Eu vou me ver mil, eu vou me ver sem você Música 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 Vagaba, vampira O velho espuma de morona dessa vez pra valer Tarara, mesquinha Pensa que a dona é do pé E me torna pra chegar A boa, vadia Começa uma outra história aqui na luz desse dia dele Na boa, na minha Eu vou me ver dez, eu vou me ver sem Eu vou me ver mil, eu vou me ver sem você Eu vou me ver mil, eu vou me ver sem você Eu vou me ver sem você Na luz desse dia dele Eu vou me ver sem você Nosso fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Não adianta mais ficar Paz Eu não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Paz Que eu já não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Uau O nosso fogo se apagou Nosso fogo se apagou Nosso fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Não adianta mais Não adianta mais Ficar Paz Que eu não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Paz Que eu já não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Larga do meu pé Que eu não aguento mais Me deixa em paz Sai de mim Me deixa em paz Me deixa em paz